Olá, queridos amigos. No capítulo 12, Deus dá ao profeta Ezequiel uma mensagem simbólica para advertir a casa rebelde de Israel sobre seu juízo iminente. Esta mensagem está destinada a mostrar aos israelitas que Deus é um Deus de justiça e que seu juízo virá sobre aqueles que desobedecem a seus mandamentos. Nos primeiros quatro versículos, Deus ordena a Ezequiel que se prepare para sua partida e represente sua partida de Jerusalém à Babilônia como um sinal para a casa rebelde de Israel. Ele deve levar suas provisões como se estivesse indo para o cativeiro e cavar a parede para sair pelo buraco. O príncipe em Jerusalém e toda a casa de Israel também seriam levados para o cativeiro e o príncipe levaria suas provisões sobre o ombro e cobriria o rosto. Deus avisa que sua rede seria estendida sobre o príncipe e ele seria pego no laço e levado para a Babilônia. Deus espalharia os que estivessem ao seu redor para ajudá-lo e a todas as suas tropas e a espada seria desembanhada contra eles. Os israelitas seriam espalhados entre as nações e saberiam que Deus é o Senhor. Conforme o capítulo avança, vemos que Deus promete livrar alguns homens da espada, da fome e da peste para que declarassem as abominações entre as nações de onde vierem. No entanto, o povo da terra de Jerusalém e de Israel comeria seu pão com tristeza e beberia sua água com espanto e a terra seria desolada por causa da violência dos que nela habitavam. Nos versículos finais, 22 a 28, Deus repreende os israelitas por dizerem que os dias se prolongavam e toda a visão fracassava, deixando assim uma acusação de infidelidade sobre o caráter de Deus. Mas o Senhor promete que o provérbio cessaria, pois sua palavra se cumpriria. Próximos estavam os dias e o efeito de toda a visão. Não haveria mais visão vã ou adivinhação lisonjeira na casa de Israel. As palavras de Deus não seriam mais adiadas, mas a palavra que lhe prometeu seria cumprida. A mensagem de Ezequiel 12 é clara. O juízo de Deus vem sobre aqueles que se rebelam contra ele. Os israelitas deveriam se arrepender e voltar a Deus antes que fosse tarde demais. Eles deveriam entender que seu caráter e reino se baseavam na justiça e que suas palavras, sim, seriam cumpridas. Como adventistas, cremos que a Bíblia é a palavra inspirada de Deus. E que contém mensagens de advertência e de esperança. É o nosso dever e o nosso privilégio prestar atenção a essas mensagens e voltarmos a Deus, sem importar o que tenhamos feito, mas confiando em sua graça, seu perdão, sua misericórdia, para mudar o rumo da nossa vida e receber o cumprimento de nossa esperança. Amém.